Vem Um Um, um, um Fala, Guitinho Guitinho, tu tá lá em cima Não, para com isso Olha a malcriação Olha, Guitinho, tu tá lá no céu Guitinho, tu tá lá no céu, Guitinho Guitinho, tu tá lá no céu Guitinho, tu tá lá no céu Guitinho, tu tá lá no céu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Woohoo! E agora que é isso? Quero que foi? Vá meu avho.